Capítulo 3 O Tipo de Ser de Deus Na terra dos gadarenos, vivia um homem possuído por demônios. A Bíblia diz, nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Marcos, capítulo 6, capítulo 5, 3 a 5 Os demônios deram a esse homem uma força física descomunal. Davi disse, o Senhor é a força da minha vida. Salmo 27, 1 Se demônios podem fazer um homem suficientemente forte para quebrar correntes e grilhões, o Senhor também pode dar a maior força física a seus filhos. Quando você aceita Jesus Cristo, você é dotado com uma nova energia. Aprenda o poder que há na presença de Deus. Você não pode ser derrotado quando Deus é seu amigo. Enfermidade, dor, sofrimento e fracasso são de outra fonte, e não dessa que está começando a fluir dentro de você agora. Você está sendo unido com a própria divindade. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Mateus 16, 18 Porque Deus está do seu lado. Deixe o milagre começar agora em você. Abra as portas da sua mente para a maneira de pensar de Deus. Doença e dor não fazem parte do plano dele. Pobreza e necessidade não glorificam a Deus. Ele é a fonte de toda abundância. Ele é o Criador. Tudo pertence a Ele. E você é a principal criação de Deus. Quebrando o controle destrutivo. No passado, você pode ter sido condicionado a aceitar o conformismo e a miséria, doença e fracasso, depressão e desespero, solidão e rejeição. Quebre o controle destas influências destrutivas e caminhe adiante com Deus, identificando-se com as suas bênçãos redentoras. Sua pequena fé é suficiente para mover as montanhas que estão ao seu redor. O inimigo nunca desejou que você descobrisse as verdades contidas neste livro, porque elas guiarão você para a abundância e o poder incomparável de Deus. Essas informações não chegaram às suas mãos por acidente. As descobertas que você faz lendo este livro, produzirão uma riqueza de bênçãos em sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Seus pensamentos e palavras se tornarão boas sementes e elas produzirão os bons frutos de Deus. Hoje o novo poder está começando a fluir em você, que vai começar a perceber que o plano de Deus é poderoso e prático. E esse é o caminho para a verdadeira vida.